Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu sonhei pra mim Me faz levar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto dos teus braços Você não me quer de verdade Eu sempre fui sua vaidade Eu ando seguindo os teus passos Eu se encontro preso os teus laços É só você me chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não tem tanta nessa paixão? Por que? Por que não acredite que não me quer mais? Que não ama mais o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Num mundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Um segundo dia por Essa música é minha Pega uma dose ali neguinho Você não me quer de verdade Eu sempre fui sua vaidade E eu sempre encontro os teus braços Ela tá presa nos meus laços É só você me chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não tem tanta nessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? E deixa livre esse meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Num segundo dia por Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Num segundo dia por E o briga não para é massa O briga não para Diego Agora vai entrar A metralhadora musical Diego Bruno Com certeza Quando tudo começou Né Diego Depois que teve Alex Perfil Alex Dubrega com Alakazan Júnior e Gesso Carlos Teve Diego com Alex Dubrega As três metralhadoras musicais Gravando tudo ao vivo Nove anos Sem Alex Dubrega Mas eternizando músicas Meu amigo não dá que tanta Vamos embora Tereza Com certeza Sua esposa né Sempre acompanhando Ô caramba Marta Feijoada Ao vivo Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você pra mim Foi algo muito especial Se o amor a dois é amor O bom é se viver Criângulo regi Porque quero só você Eu grito o seu nome Você não me ouve Seu povo se acostumou Com Deus Quem olha pra mim Vai ver você inteira É uma grande besteira É uma grande besteira A gente pensa em repetir Com o nosso amor Com o nosso amor Glória Glória E o que é Mácio O nosso amor O nosso amor O nosso amor Bora ninguém no banco Essa e vai Glória Traz um acais É que eu quero é beber Amar prazer pra mim Foi algo muito especial Se o amor a dois é muito bom A gente pensa em repetir Com o nosso amor Glória Glória Batista Com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Glória 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 A morte da vida de Carpina Amar Diego Bruno Quando bota Ele dá tona a tudo Meu irmão Ao vivo É meu melhor Diego Bruno Azor Di Sucesso que marcaram é Sucesso Alex Rodriguinho Sem os cabelos e trança Vai, tá recartando Recorda os nossos sonhos O ano já passou O ano é como um século Meu amor Não conseguirei ficar Longe de você O amor que era tão lindo Tão cedo se acabou Prefiro estar contigo só E meu amor Todo meu mundo Todo meu mundo a ti A ti Eu dediquei Eu Eu amo você E serás sempre O meu amor Foi com você É o meu amor É o meu amor É o meu amor Bora, vive dos amantes É, Ninguinha Céus vivi no do interior E rodriguiu E mostram os caras de me jurar Recorda os nossos sonhos Um ano já passou Um ano é por sempre Todo o meu mundo A ti eu dediquei O amor que era tão lindo Por sempre acabou Prefiro estar contigo só Lembrando que dia 12 de agosto Recordações de Alex Sobrega Em Carpina, meu irmão Junto com o NG Estilo Salão Negui Meu amigo Negui do Banco Eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu me entreguei Gravando tudo ao vivo Fica nele Aos gravando tudo ao vivo Eu... Vai estar na boca do jeito pra... Eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Que eu me entreguei Ao seu amor Ao vivo é bem melhor Dois Amor, eu não consigo Eu vou beber Meu bem De esquecer, meu bem E tornei E serás sempre O meu amor Ao vivo é bem melhor Ao vivo é bem melhor Dois Legão Dia 12 de agosto Recordações nove anos Sete De garbida Alex Obrega Escuta essa daí Mas se eu for Que você continua Acordar Oh, caramba Quando tudo começou Você era encantada Sempre me amou E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você Agir assim Onde eu errei Perdoa se eu te machuquei Machu Coração tá com saudade Por favor Não diga adeus Não Não diga não Eu te amo Você sabe Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada O que Nice Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você Agir assim Mas não te Perdoa se eu te machuquei Coração tá com saudade Por favor Por favor Não diga adeus Não diga adeus Eu te amo Eu te amo Diz Eu te amo Eu te amo De verdade Sobe garotinho Sobe garotinho Perdoa se eu te machuquei Perdoa se eu te machuquei Perdoa se eu te machuquei Qual o que aconteceu Eu agora vou beber Runegão Vai Diego É demais Começou a seresta agora Runegão do banco Ui Vai Tuas taças brindando O amor defeito Tuas violas ruetando A saudade desse Grande amor Os meus olhos Ruscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante desse Sonhador Uou 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 Naira nair É que agora há pouco Me lembrei De um simples brilhete Que peguei Que fomos amantes Somente nós Somente nós Fomos cúmplices Tuas danças Que fomos cúmplices De nossos lençóis De nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Sempre desistimos Dois na situação Na situação Você quem voou Você quem voou Não Não me mande embora Não me mande embora Eu não sou Seu amante Eu sou sua mulher E venho te buscar E venho te buscar Tudo ao vivo é mais gostoso Negão Vamos para o neguinho NG estilos Vai comigo Só por bem ou por mal Não dá que tanta Esse sabe Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu que trabalho Pago sua comida Sua roupa, cigarro E sua bebida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher cachorra Pra mim Não me mande embora Eu não sou Seu amante Eu sou seu homem E venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas vengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu que trabalho Pago sua comida Sua roupa, cigarro E sua bebida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Márcio safado E ter você Mulher safada Pra mim DJ Prea Sempre está tornando sucessos Vamos seguramente O nosso amor é o mar O sol e pra descer Eu sou o lua Tudo pra você O nosso amor é o mar O sol e pra descer Eu sou o lua Tudo pra você Se precisar de alguém Vou te encontrar Aonde estiver Ou em qualquer lugar Se precisar de mim Se precisar de mim Vou te procurar Você pode Onde você estiver Ou em qualquer lugar Meu amor Nascemos juntos Nessa paixão Faz o que manda O coração Mas nunca esquecerás Em Rodrigo Salles Sou eu Nascemos juntos Nessa paixão Fazemos Nessa paixão Mas nunca esquecerás Rodrigo Salles Rodrigo Salles Vem com o Rodriguinho Vem curtir o melhor Braga Passa o show Sucesso pra todos Brasil e Carpina Você já está Só só de amor E no bilhete Vá tomar uma Então lembre de mim Aonde estiver Esse alguém Sou eu E se precisar de alguém Eu vou te encontrar Aonde estiver E aonde? E aonde? Vou em qualquer lugar Meu amor Nascemos juntos Nessa paixão Faz o que manda O coração Mas nunca esquecerás Rodrigo Salles Sou eu Que massa show Nascemos juntos Nessa paixão Faz o que manda O coração Mas nunca esquecerás Rodrigo Salles Sou eu O nosso amor é o mar O sol me enlareceu E o que garotinho? Olha que eu sou seu luar E eu também sou luar Todo pra você O nosso amor é o mar O sol me enlareceu E eu sou o luar Tudo pra você Vamos embora André Viana Detonando sucesso Está aqui um pouquinho Viu garotinho? Sucesso que marcaram o época Só saudade e recordações Vem curtir com o Rodrigu Os meninos Italiou Maranai Massa o show Detonando sucesso Ainda vamos tudo ao vivo Aquele negócio do carro Meu irmão Solta o que é sucesso Vamos embora Cassiano Silva NG Stilus Zé do CD É muita melodia papai Tem curtir É a de carpina Lembro quando ela diz Te amo demais Hoje eu faço guerra Tudo sou capaz Por amor Vou te amar Demais 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 Por você Eu enfrento guerra Até o amanhecer E trinto mil barreiras Tudo por você Por amor Por te amar Demais 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 Agora tudo isso É coisa do passado Já tem outro alguém Estando ao meu lado Quando ela me pega Eu gosto assim Eu sei que essa mulher Vai me enlouquecer E preto mil barreiras Entrando no meu carro Vai por você Mas quando ela me pede Eu gasto Eu gasto Aí eu tiro Vai Me bate Me xinga Me ama Me arranha Eu gosto dela sim Vai me agarra Me xinga Vem E me ganha Eu quero essa mulher pra mim Diz aí macho O amor Caiu mesmo Vou te amar Demais Vai Por amor Por te amar Demais Demais Oh 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 Daniel da Chão dos Coutos, meu parceiro Ninho Vamos embora, bagunel Ninho Lembro quando ela disse, te amo demais Você enfrenta o guerra, tudo sou capaz Por amor Vou te amar demais, demais, demais Porém, você enfrenta o guerra até o amanhecer E perdo mil loucuras e barreiras por você Por amor Vou te amar demais, demais, demais E agora tudo isso é coisa do passado Já tem outro alguém estando ao meu lado E quando ela me pede, eu gosto sim Eu sei que essa mulher vai me enlouquecer E perdoe mil barreiras tudo por você Mas adoro quando ela chega com seu gemido Me bate, me xinga, me enganha e me arranha Eu gosto dela sim, eu gosto dela sim Me bate, me xinga, me enganha e me arranha E eu quero essa mulher pra mim Por amor Por amor Por amor Eu te amo demais, demais, demais Por amor Vou te amar, demais, 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 demais Eu tô me enganha e me enganha e me enganha Todo julho que você rap também Deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você, eu não vou suportar você, parte, te juro por não saberei viver, não vá embora não e deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você, eu não vou suportar você, parte, te juro por não saberei viver, de joelho fico aos seus pés, mas não vá, amor te peço. Eu te imploro, não me deixe sós, vivendo aqui nessa solidão, vamos ter embora Tiago Salles, fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder, vou morrer de paixão, me faz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo não, fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder, vou morrer de paixão, me faz as malas, me abraça forte, E diz que não vai mais fazer isso com camisinha não, não vá embora não e deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você, eu não vou suportar você, parte, te juro por não saberei viver, não vá embora não e deixa aqui, o que vai ser de mim sem ter você, eu não vou suportar você, parte, te juro por não saberei viver, De joelhos fico aos seus pés, mas não vá, amor te peço, eu te juro, não me deixe sós, vivendo no ar. Fica comigo, ouça o que eu digo, se eu te perder, vou morrer de paixão, me faz as malas, me abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo não, Tudo ao vivo, Rodrigo Marcelo na Aranai, tudo junto no ensinado ao vivo, vamos embora, Cassiano Silva, Rodrigo C10 de Lagoa do Carro, detonando tudo viu, e o briga não para, o briga não para, sabe o que eu lembro? E o amigo parceiro, o compadre, vamos embora, compadre, ô parceira, Quantas vezes eu te falei Quantas vezes eu te entendi Na falta que você me faz Na minha vida Quantas vezes eu te entendi O teu olhar e o seu calor Depois que você vir Aí veio a rotina Quantas vezes eu te vi atrás Nasci paixão E eu me declarei E fui tudo em vão Amigos e esposas não São diferentes Como um casal de namorados O seu amor É um simples toque E tuas mãos Acende o meu coração Quantas vezes eu me lembro De você Me deixando, me jurando Que eu sou a sua vida Pois sim, você é o meu amor Não vale nada E o amor Tem pra ser seu eterno namorado Eu quero sempre ser o eterno namorado Mácio show Rodrigo Salles Mara Mara Emerging Mg�is Mgks 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 E vocês, coisas são diferentes de um casal de namorado Pois seu amor é um simples toque e suas mãos Assente o meu coração, pois todas vezes eu me lembro de você Isso é bom, isso é bom E me jurando, me dizendo que eu sou a sua vida Eu sou o seu amor Sim, eu sou ela Não vale nada Meu amor, você vai ser o seu eterno namorado Pois quantas vezes? Pois quantas vezes eu me lembro de você Gostei, garante, gostei Me jurando, me dizendo que eu sou a sua vida Vai garotinho, vai garotinho Pois sem você, meu amor Não vale nada Gostei, garante, deixa comigo Meu amor, você vai ser o seu eterno namorado Minha namorada Sucesso que marca a López, sua irmã Ações E dá um vivo Dá um vivo Dá um vivo, gravando a ouvir Passa aqui Fluê 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 Rodriguinho Está bom, gente Você é reabrando Eterno a láxia do brega Alme Passou Com certeza Ensino a moda São nove anos de paixão Nove anos de conquistas São nove anos de paixão Com certeza Quem lembra nunca vai esquecer, viu? Vem com o Rodriguinho Passa o show É pra toda a galera da região, viu? Eu sempre confiei em você Por toda a minha vida Eu saia pra te contar Tudo que a torcinha E você sempre acreditando Em tudo que ele dizia Foi ele sempre me falando Que era o meu melhor amigo Eu sem saber Você foi por trás E me roubou Quem eu amava demais Como eu fui ingênua E não percebi De tanto confiar No meu amor Pra você eu perdi Como eu fui o todo E não percebi De tanto confiar No meu amor Pra você eu perdi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Isso é bom, né? Vai ser o vivo Oh, oh, oh O bicho vai pegar Oh, oh, oh Tudo ao vivo, garotinho? E um fone para contato É o 8995-1046-9660-8344 Sempre confiei em você Por toda a minha vida Eu saia pra te contar Tudo que a torcinha E eu sempre acreditando Em tudo que ele dizia Você sempre me falando Que era o meu melhor amigo Oh, oh, oh Eu sem saber Você foi por trás E me roubou Vamos, se baixou de sal Quem eu amava demais Como eu fui ingênua E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Mas como eu fui o todo Eu não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Como eu fui o todo E não percebi De tanto confiar O meu amor Pra você eu perdi Pra você eu perdi Vai descer também Vai descer também, viu O pau de gril Nosso parceiro do pau de gril O parceiro do pau de gril O parceiro do mozé E todo o rapaziada O trecheira Alô, bom Também tem Marcos De Tibaúba O parceiro Marcos Do batom de estrela Tibaú Para o alemão Tietê Tietê Paixão Para cuidar com o mel Que ele dá bote Bora, velhula Também tem Marcos Também é todos que fazem O Mercadinho da Mazé Lá na Rua da Cru E no Rinaldo Essa é boa, viu Marcos Eu lembro da primeira vez Essa é O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei mirado Querendo a qualquer preço O seu amor O tempo foi passando E eu fui me apaixonando Mais e mais Guardando em segredos O medo que roubava Minha paz E os sonhos e meus sonhos Isso é bom, isso é bom Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão tristonho E agora que sozinho estou Por que garotinho? Estou Preciso sentir você E o seu corpo em mim Oh caramba Que grata não me deixe sem você Não fuja mais de mim Preciso sentir você E o seu corpo em mim E o seu corpo em mim Mas o seu corpo em mim É você É você É você O seu corpo em mim E o seu corpo em mim E eu fui me apaixonando Que grata não me deixe sem você Não fujas mais de mim Não fujas mais de mim Só recorda não me deixe sem você Eu guardo você Eu guardo você nos meus pensamentos E no coração é sentimentos Por tudo que você fez E me deixe sem você E me deixe sem você E me deixou no peco sem saída Lembrando da felicidade Que existe entre nós Entre nós E agora você volta Diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Porque hoje eu tenho Um novo amor E te peço por favor Deixa eu viver em paz Rodriguinho Assustou o Naira Nair Deixa eu viver em paz Daqui a pouco eu também tenho André Viana, meu irmão É um grande sucesso aí Dois garotinhos Guardo você nos meus pensamentos E no coração É sentimentos Por tudo que você me fez E me deixou no peco sem saída Você marcou a minha vida Não quero sofrer outra vez E hoje vivo preso Com saudade Lembrando da felicidade Que existe entre nós Entre nós Agora ela volta E diz que me ama E quer voltar Pra minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Porque hoje eu tenho Um novo amor E te peço Neguinho Por favor Deixa eu viver em paz E faz E faz E faz Deixa eu viver em paz Recordações E deixa eu viver em paz Essa sensação que a gente tá fazendo aqui É recordando o nosso parceiro Alex Subrega Nove anos Nove anos de Alex Com certeza E desde um ser aqui no meio de nós Vamos embora Bozegui do banco Concordações Nove anos Você jogou fora O amor que eu te dei Fez na minha vida O inferno No meu coração Vamos embora Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Mas eu perdi Mas você Também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Meu amigãozinho da Dona Eu sofri Como ninguém mais sofreu Mas eu perdi Mas você Também perdeu Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama Sem poder dormir Márcio Quantas vezes eu passei Chorando pelos gatos Por isso não ligava Para a minha dor Não queria saber Mais o meu amor E agora Não é nada Para me controlar Você jogou fora O amor que eu te dei Fez na minha vida O inferno No meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Mas eu perdi Mas você Também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Mas como ninguém mais sofreu Gravação de nove anos Mas eu perdi Hoje tem o rei do Mareca Lá de Sobrega com o Rodriguinho O que você vai fazer O Melhor Se morar contigo Muitas vezes E o briga não para O briga não para E lembrando aqui Márcio Show São nove anos Sem Alex do Brega Com certeza Mas Recordações aqui E a 2 é bem melhor. Vamos fazer o que foi sucesso, Negão. Vamos nessa bichão. A gente é de Carpina, Pernambuco, pra toda a região. A galera que curte, viu? Rodriguinho, um abraço pra galera. Timbaúba, a galera da Lagoa do Carro, Limoeiro. Lembrando também São Vicente e Ferre. Alô, com o Baldo. Gil Subala. Gil Subala, com o time dos teclados. É uma metralha, dona musical de Carpina. Ah, mistura o que deu certo. Mais uma, macho! Vamos aqui, um. Mais duas. Te conheci bebendo na mesa de bar. Fiquei toda arrepiada. Todo mundo era dono de você. Fiquei impactada. Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava, te olhava Logo queria te tocar O seu coração Era como um quadro de motel Não tinha horas, tem minutos Estava sempre a te esperar Meu amigo, já passei! Na chegada de mais um NG Estilos DJ Praia E passava a noite Tirando a calcinha Sem saber que tô perto De um homem tão louco O seu amor O seu amor Eu te amei Te dei o meu nome Fiz você Minha mulher Mas você não se importou Na vida que eu te dei E voltou Na mesa daquele bar Mulher 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 Você não soube dar valor A prisão de te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor A prisão de te amar É você 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 Nojento De carpina Para todo o Brasil Coitado para não chupar Minha língua É show Brincadeira É show É você Você tá parecendo Com o Vieira dos Solitários Você tá parecendo Com o Nausson Aí, aí Fique impactada Papi Bora meu parceiro Nausson É de carpina Você fez também E passava a noite Tirando a calcinha Sem saber que tão perto Tem um macho tão louco O seu amor Eu te amei Te dei o meu nome Fiz você Minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei E voltou Na mesa daquele bar Mulher Mulher Você não soube dar valor E se enganar Um abraço também Meu amigo Marco Da Feijoada E Tereza Vamos lá no barco Com certeza Aí as mulheres E as mulheres Mulher E Alex Brega Mulher Ficou conhecida Foi Tereza Você não soube dar valor Marco da Feijoada Ela tá lá Viu Contando a Feijoada Mulher Mulher Você não soube dar valor Coloca isso aqui Te amei Te amei Acabar Mesmo que eu soprar Pode ir Mas quando voltar Não estarei aqui Aqui será Esse lugar Eu sei que o dia Ela vai voltar Você disse que me amava Eu te vou acreditar Canta lá Canta lá Canta lá Canta lá Nojento Então bebendo Antigo Teca Lancho Meu amigo Paulo Vai Eu não vou dar não te amo mais Já não soube aquele E os militares Vão se balançando Você vem É de garoto Com palavras de amor Mas não esqueça Eu sempre te amei Eu não mereço E hoje daqui a pouco Eu tenho Diego dos teclados Como que você me fez Que me fez E assim é Daqui a pouquinho Também tem estilo kit Meu amigo Kleber Meu parceiro vindo Toda rapazada do Guarana E do estilo grande Você vai precisar Vamos embora Boa tarde Viva Mesmo que eu soprar Pode ir Mas quando voltar Não estarei aqui A te esperar Esse lugar Eu sei que um dia Você vai voltar Você disse que me amava Eu te bom Acreditava Nesse seu falso amor Que não me enganou Mas com a paz Eu agora não te amo mais Já não soube aquele Bom rapaz E você só me enganou Mas com palavras Só de amor Mas não esqueça Eu sempre te amei Você passa o show Eu não mereço Mas tudo que você me fez Talvez não é não Mas que me fez Ele me fez Não sei se relaxar Não sei se relaxar Eu não sei se relaxar